Olá pessoal, eu sou a Camila Souza e hoje eu estou recebendo a especialista em moda e estilo, a Marina Keffer, que vai nos falar um pouco sobre as tendências para o outono. Marina, seja muito bem-vinda. Obrigado, Cami. Obrigada. Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre moda, sobre estilo, sobre tendência, que é um assunto que todo mundo gosta, né? Sim, e para a gente começar, vou te perguntar quais são as cores que mais vão aparecer nesses próximos meses. Eu acho que a gente conseguiu ver uma diferença entre o outono e o inverno passado para esse. Esse é cores totalmente mais sólidas, então a gente vê um retorno do que é mais tradicional e o foco em tons terrosos. Então vem toda aquela paleta dos beiges, do marrom, então tem um pouco mais de alaranjado, tem essa cor mesmo de bem serrado, bem de terroso mesmo, né? É o que a gente está vendo, é esse retorno dos clássicos. Sim. E aquelas cores mais vibrantes vai ter? Com cautela. Tá. A gente tem um pouco de cores vibrantes ainda, mas é o que a gente chama de cor pura, cor bruta, então não é aquela cor saturada, que nem neon, rosa pink. Então a gente vê muito o vermelho, vermelho à tona, vem o vermelho porque ele é uma cor que a gente chama uma cor sólida. Então vem o vermelho, vem o azul, então essas são umas das cores que a gente vê bastante. E o preto. O pretinho básico não sai nunca. Pretinho vem com tudo, gente, preto, 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 preto. Parece que eu já sabia que eu vim preparada de vermelhinho já. Tá tudo na tendência já, né? A tendência autônoma já tá aqui, ó. E não falando só sobre as cores, mas o que vai voltar de peças mesmo? Eu recebi um spoiler, gente, que a Marina vai falar e eu vou ficar quieta, não vou comentar nada. Ela já tava brava, ela tava me xingando antes de eu entrar, entendeu? Não acredito que vai voltar isso. Ela já tava aqui, ó, me xingando. Os batidores eu já surtei. Ela surtou mesmo, tá? Mas a gente vê bastante o retorno e a gente já tá vendo, tá? Provavelmente vocês ainda já estão acompanhando esse retorno da polêmica cintura baixa. Não. Sim, a cintura baixa vem com tudo. Mas ela vem com uma maneira diferente de ser utilizada e de ser... de construir um look. Então acho que é aí que tá a diferença da cintura baixa da década dos anos 2000 lá, que a gente utilizou bastante. Então lá vem... Porque o que que acontece? É esse retorno dos anos 2000, eles tão com tudo. Então a gente tá vendo muito jeans, muito jeans em cima e embaixo. All jeans, tanto em sapato. Então isso também é uma das tendências muito fortes que a gente vai ver no outono. É os sapatos em jeans. Então é bota em jeans, é bota de cowboy de jeans, é tênis em jeans. Então a gente vê esse retorno do all jeans o tempo inteiro. E a cintura baixa, ela vem realmente, mas ela vem numa modelagem muito mais ampla. E é o oversize. Mais inclusiva? Mais inclusiva. Então não é... Ela não tem um direcionamento somente de formato de corpo. Então ela é muito mais ampla, ela é muito mais oversize, ela é muito mais confortável. Porque uma das reclamações que a gente tinha, né, nos anos 2000, lá, quem é nos anos 2000 sabe. Era porque ela não é nada confortável. Ela não é nada prática. E o que que acontece agora? Ela vem com uma modelagem extremamente ampla, larga. Então a cintura baixa, ela é bem caidona mesmo. Ela faz esse relax que a gente chama no... na composição de look, né? Que é esse look mais soltão, mais confortávelzão. Mas ela retorna com tudo. Sim. É porque naquela época a gente vê que as mulheres mais magras usavam principalmente nos filmes. Então por isso que eu te perguntei se ela volta mais inclusiva. Volta. Porque eu tenho, pra mim, que é um modelo muito específico pra um corpo só e que... E existe essa visão sobre diversos produtos de moda que são lançados em tendência, né? Existe essa visualização de que é somente para o corpo magro. Mas eu acho que aí já entra do quem segura o look. Aquela famosa frase, tu tem que segurar o teu look, entendeu? Então não é pra todo mundo. Tendência, ela é pra macro, né? Ela é jogada na moda de uma maneira ampla. E da maneira que a gente utiliza e o nosso estilo, que a gente... Como a gente gosta de se vestir, como a gente gosta de aparecer, é com o que faz com que a gente absorva a imagem. Então acho que aí a tendência... Então acho que é aí que tá um pouco da diferença, né? Da gente usar ou não a tendência, né? Mas ela vem inclusiva. Vem com uma pegada... Volta também a calça cargo. Tá? Então que é as peças utilitárias que a gente chama, né? Então é calça cheia de bolso. Então nessa modelagem a gente consegue já ver, Kami, que a gente amplia já as peças. Então é a morte da calça skinny. Ai, finalmente! Uma notícia boa nessa entrevista toda. O falecimento da calça skinny, entendeu? Pelo ganho dessa amplitude em relação à modelagem. Sim, essa eu gostei muito. É, eu também. Eu uso nem... Eu me sinto muito desconfortável, assim. Eu uso muito aquela calça de shopping, né? Todo mundo chama ela calça de shopping, que é a... Que roupa é essa? Calça de shopping. Que tipo de calça é essa? Calça de shopping. Calça que você usa no shopping como sinal de respeito. Por que não tá usando uma camisa? Ela é respeito demais. E é o shopping, não é a igreja. O White? O White Black, tá? Sou muito fã, porque eu me sinto muito confortável. Então... Porque a skinny traz aquele desconforto, assim. Porque é uma roupa muito apertada, não sei. É uma opinião bem pessoal mesmo. Não gosto. Não, mas não é... Tu já começa a ver na Wide Leg. A Wide Leg é aquela calça que ela é mais ampla na parte de baixo. E a cintura ainda fica definindo o corpo. Então, só pra contextualizar a calça Wide. Então, a gente já começa a ver essa amplitude em questão de modelagem. Por causa do conforto. E isso que entrou-se muito pra nós foi a pandemia. Porque quando as pessoas ficaram em casa trabalhando, perceberam que não existia roupa confortável. Entendeu? Daí veio esse lado do confai, de prezar mais pelo conforto do que pelo estilo. Então, teve essa dualidade na pandemia mesmo. E que as pessoas abriram mão de passar trabalho com roupa, né? E a esquina foi a que caiu por terra em primeiro momento. Só que a esquina ainda é muito regionalizada, Cami. Então, aqui no sul é um dos estados que mais se vende ainda calça esquina. Pela praticidade e pelo jeito que a gente utiliza. Bota, pelo frio. Então, ainda é um estado que se utiliza muito da calça esquina. E tu comentou nos bastidores também que vai voltar, vai ser uma tendência, saia midi. Saia midi jeans. A gente viu ela em 2015, 2016, ali entrando na moda. Então, ela é um pouco mais recente. A gente já tinha visto o retorno dela. Então, agora vem com essa história do jeans, né? Do all jeans. Então, a saia midi em jeans, ela vem com tudo de novo. Então, se preparem. Quem gostou dessa época, dos 2015 ali, quem catou e não achou, agora é o momento. Agora é o momento que vem, porque ela traz esse lado mais cowboy, do hippie chique. Então, esse retorno dessas, vem franja, o terroso. Então, tudo vai ligando, né? São tendências que vão se unificando, né? Sim. Mas essa da saia, por exemplo, e até do jeans como um todo, ele permanece? Ou tu acha que é uma tendência mais de, vai ser nesse outono, inverno e depois? É uma opinião, tá? É pessoal, é isso. Mas, pelo que a gente viu já nos estudos de tendência pra 2024, a gente vê uma moda totalmente diferente já. Então, de entender o que é o valor de uma peça, o que vale a pena realmente, e não ter aquele consumo excessivo do TikTok e do fast fashion. Então, a gente já vê uma mudança em questão de consumo. Então, eu acho que o jeans fica em relação a isso, sabe? Então, é uma peça extremamente durável, é uma peça extremamente tradicional, clássica, que nem uma saia jeans midi. Ok, não utilizo mais ela no midi. Eu posso cortar ela e fazer ela uma saia curta, posso costurar ela e fazer de uma maneira diferente. Então, eu acho que a moda mesmo, dessas tendências, elas estão começando a caminhar de uma maneira diferente. Então, eu acho que a gente já vê muito, a gente conversa muito sobre o retorno dessas cores mais sóbrias e mais neutras. E as peças extremamente, são peças atemporais, entendeu? Que não sofrem com tendência momentânea, sabe? Então, a gente tá vendo esse retorno na moda e eu acho que é pra ficar ligado mesmo em peças extremamente tradicionais. E que outras peças tu consegue trazer pra gente destacar que vão aparecer bastante? Ah, cara, pra mim, Marina, mais uma vez, né? Eu, uma das tendências que a gente mais vê agora e que vai estourar com tudo é o puffer style. O que é o puffer style? É aquela tendência do estofado, o estofadinho. Então, a gente vê bolsa, a gente vê óculos, a gente vê casaco, a gente vê até o papa, né? Então, trouxe o papa com inteligência artificial com o estilo puffer, né? Então, a gente vê muito isso. A gente vê bota, estilo puffer. Então, eu acho que essa é a tendência que vai dominar, real, o inverno, tá? Traz aquela sensação de conforto também, né? Voltamos àquela história do conforto, né? Então, acho que a moda, e daí retornando lá naquela fala lá do início nossa sobre a inclusão, eu acho que a moda tá dando muito mais oportunidade, as tendências tão dando muito mais oportunidade pra gente ser confortável, estilosa e realmente abraçar a nossa diversidade em relação a corpo, em relação a estilo. Então, acho que todo mundo tá por dentro de tudo agora e eu acho isso incrível, né? É uma das bandeiras que mais levanta. Eu acho isso incrível, real. Então, é isso. Marina, muito obrigada por aceitar o convite pra estar aqui compartilhando um pouco do teu conhecimento. Obrigada. Foi um prazer te receber. Eu agradeço muito, Cami, pelo convite e tamo junto. Outras matérias sobre moda, comportamento, beleza? Você confere lá no Bela Mais, no site do Correio do Povo. Obrigada e até a próxima.